E aí galera, voltemos com a parte 2 do vídeo aí, no Resident Evil 5, mais umas dicas aí pra você, que está começando agora, esse incrível game. Já peguei todas as coisas por aí, Rodrigo? Eu vou pegar uma erva ali, que ela é muito boa, amigo. Ai, um dia que eu estou aqui. Vocês que querem essas roupas que nós temos aqui, vocês tem que pegar a Ibrema, né, Bruno? Pegar 30 Ibrema por crise, 25, não, 25 por crise e 30 por axéu. Ah, você, você que está começando, você pode matar os ratos que eles deixam dinheiro, ok? Deixa que eu pegue aquela erva ali, que deu fundo aqui com a minha erva vermelha. Deixa que eu vou usar essa erva, essa erva aqui eu vou usar em nós. Fica a parada ali, não entra no barracão, mãe. E daí, vamos deixar um pouco desse filme pra vocês verem aqui. Daí vamos deixar aqui a cutscene pra você mudar, pra você ver. Pra você ver. Você vai ver como aquele tiozinho que nos deu as armas no começo ali, os zumbis já pegaram ele já. E vão acabar assassinando ele ali. Eu li o histórico do jogo lá. Esse, esse que deu as armas pra nós, ele vai morrer porque o Esker pediu pra ele dar armas, como é que é, armas que não funcionavam pra tentar matar. Tá, daí ele desobedeceu a ordem do Esker e por isso agora os zumbis vão matar ele. Ó, como vocês vêem o gráfico é bom, parece um filme. Estamos aguardando aqui, muito, estamos aguardando muito pelo Resident Evil 6. Mas ele tá pra ser exclusivo do Play 3, às vezes pode ser uma exclusividade temporária ou definitiva. Se for definitiva, eu vou lá e quero os caras na Sony. Eu vou lá e quero os caras na Sony, né, cara. E o da Microsoft também, por não liberar. Por não liberar aí. Ah, caso não tiver, eu já faço um bagulho lá no meu computador e jogar jogo de Play 3, né. Aham, e eu que, tamo junto agora, eu e o Bruno aí, vai ter muitos vídeos aí. Ó, a coisa que eu faço aqui no jogo é matar aquele cabueta. Aham. O nosso zumbi cabueta. Como vocês vêem aqui vai encher de zumbis, como vocês podem ver uma lembrança do 4, né, Bruno. É. Mas você fica lá preso também, matando um monte de zumbi na fazendinha. Você que achava que a Chega era aquela maravilha que ia te ajudar a matar zumbi, pode até ser, mas pode ser da polícia só em ferir. Aham. A Chega é... E mesmo assim, ela não usa as armas que você escolhe pra ela, só usa mais a pistola, né, Bruno. Você tem que mandar ela em posição de ataque. E isso ela não te ajuda, Bruno. Você tem que, pra usar as armas potentes, você tem que pôr ela em posição de ataque. Ficar apertado bem, apertar pra cima ou pra baixo. Vou usar a pistolinha, tudo nada. Essa pistola, eu recomendo, são boas. Ó, só dois tiros eu já mantei o cara. Eu recomendo a... Como é que é o nome da pistolinha, ela é mesmo, Bruno? Que ela atira que nem uma metralhadora? Esqueci o nome dela. A pistolinha, eu esqueci o nome dela também, mas ela é boa. Aham. Ela ativa como uma Matilda do Redentivo 4. Aham. Mas ela... Ela é boa pra, mais pra, como, arrebentar aqueles bichinhos que saem da cabeça do zumbi. A metralhadora lá, digamos assim, ela é igual a Matilda do Redentivo 4. E a Redenor... Você só é bom você usar ela por causa que... Tipo, por causa que ela come muita munição. É bom você usar ela quando ela tá infinita, Bruno. Porque ela gasta muita munição. Ela é igual a Matilda e tem muita potência da Redenor para matar aqueles bichinhos que saem da cabeça do zumbi, né, Bruno? Aham. Ela é potente pra diáfrica. Ela também come uma munição. Eu recomendo ela pra vocês. Eu vou acabar aqui com... Ó, como vocês veem esse gigante aqui. Primeiro nós temos que deixar eles arrebentar o portão aqui. Deixar ele arrebentar ali. Dá, cobertura aí que eu estou a mim. Deixar ele arrebentar, gente. Como você vê? Virou poeira já? Pra nós que é mais fácil aqui, com a bazuca, pra vocês. Vai ser um pouco difícil, vocês vão estar começando. Agora eu vou mostrar pra vocês. O Rodrigo vai ali mostrar pra vocês. E por enquanto... Ó, aqui ó, pra vocês. Tem a metralhadora aqui. Vocês não precisam comprar ela que ela já... Então aqui ó. Olha aqui pra Chema. E pra você que é iniciante assim, a primeira, você tá zerando o jogo. Sem nada liberado. Gente, sai daí do que tá lá. Vai, tá lá do seu bico. Olha aqui, você pula aqui, porque o gigantão, ele não pula aqui. Você tem que vir andando aqui, daí pular lá no vagão de ônibus. Daí você começa a matar o gigantão por aqui. Daí quando ele estiver lá, você atira no barril. Daí você tira muito a vida dele. Como vocês veem, o Resident Evil é um jogo muito bom. E muito famoso. É, muito famoso, tanto pela Sony como pela Microsoft, né Bruno? É sim. Um jogo bem jogado. Um jogo de ação e aventura. Mas Resident Evil, eu tava esperando uma época que ela... Aquela leilá que eu via nos trailers, que era só o Chris na África. Não tinha ninguém pra te atrapalhar. Eu vou ser solo. Bom, mas tem a... Além disso, pelo menos tem um pra jogar em dois. Que nem lá no quarto, você tem que salvar aquela badia lá e ficar carregando ela pra tudo que é parte, como um bebezinho. O que eu gosto nesses games aí, que nem tipo The Godfather, Left 4 Dead, eles se cuidam sozinhos. Que nem no The Godfather 2. Daí eles se cuidam sozinhos. Eles mesmos se viram. Não precisa de ajuda igual aqui. Né Rodrigo? Que nem no Resident Evil 4, tem a merda da Ashley, aquela vagabunda. Você tem que tratar ela como um bebê. Aqui já é uma vantagem, em cima do quarto, porque a Cheryl ela se vira sozinha, né? Ela é uma patricinha. Só porque é filho do presidente, né Bruno? É sim. E o Cris, eu vi uns boatos que ele tem mais currículo que o Leon, né Bruno? Um pouco bem mais melhor que o Leon. O Leon é da... Como é que é Bruno? R.P.D. R.P.D. E o Cris é da Star. E o Cris é da Star e da B.S.A. Daí só aí que julga mais, né? Ele é conhecido lá no... Pelo mundo, da polícia como... Um cara que tem uma mira muito boa com armas. O Cris, na verdade, serviu para o exército americano. O Wesker, Resident Evil, sem o Wesker, para mim não é Resident Evil, ó. O Resident Evil, Resident Evil em mal é tradução portuguesa. E o Wesker está em todos os Resident Evil, eu não importa, mas ele está lá o filha da mãe. E se quando for lançar o Resident Evil 6, já é um motivo que o Wesker vai estar lá. Então fala em Resident Evil 6 que o Wesker está vivo ainda. É? Né? Se não tiver, se o Wesker não estiver lá, eu não sou mais fã. Né? Mas com certeza... Quando que é Resident Evil, ele está lá o filha da mãe. Né? Não sei como é que pode. E os tarabos também que está agarrando. Vamos agora. Acabou a munição aqui. como cês vê esse vídeo aí agora eles vão estourar tudo ali abrindo o portão pra nós ainda pra ver a favela dos Rubi ali de cima então nós vamos terminar o vídeo por aqui então era isso, inscreva-se no meu canal se você gostou abaixo do vídeo, esquece do canal do Rodrigo também que vai cair na descrição do vídeo aí então, acesse a Gamerclass www.eralk.games.blogspot.com até o próximo, e o nosso próximo vídeo comentado vai ser o PES 2011 valeu galera, falou!